Eu queria fazer uma saudação aqui a vocês, para acelerar aqui um pouquinho mais, um abraço a todos que participam deste evento. Queria começar saudando o Cid da Quarta, o Marcos da Quarta do Cid, um dos nossos mais antigos secretários, presente em todas as nossas ações. É impressionante como ele tem disposição para a participação, sábado, domingo, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, de noite. É um exemplo de secretário, pela sua vontade, pela sua determinação, na defesa exatamente das causas das pessoas que estão do centro. Então, eu queria aproveitar para registrar isso, a postura exemplar do Cid e, se vocês me permitirem, de uma salva de palmas para o Cid da Quarta. Barreirinhos, também muito obrigado pela presença. Barreirinhos, comínio, nosso secretário de Justiça, fazer uma referência muito especial, Ricardo Gerrard também, nosso procurador-geral do município. E é você, Marcos da Costa, que eu vou manter, também sempre presente e participando em várias iniciativas da Prefeitura, sobre todas aquelas que são destinadas à população da nossa cidade, na defesa da cidadania e do direito. A importância desse evento é a continuidade das políticas públicas que a Prefeitura vem realizando e, especificamente, nessa secretaria sob o comando do Cid. E, volta a dizer, a pertinência, a determinação, a vontade. E, por que não dizer, Rico Montoro, o charme que o Cid utiliza nas suas argumentações para a defesa desses princípios? Então, ele consegue fazer um trabalho competente, Barreirinhos, de convencimento, nas outras secretarias também. Porque é um trabalho sempre de alerta, sempre, sempre, sempre. Não esqueçam, leem, façam, corrijam, modifiquem, observem. E esse alto-falante permanente do Cid tem produzido resultado com jeitinho e com determinação, tem produzido um excelente resultado. Eu fico super feliz, eu vejo que vai por aqui, vai por ali, fala, convence, volta, manda, manda um e-mail, depois manda um whatsapp, depois manda uma mensagem. E funciona, e funciona. É perseverança, determinação. Então, as palmas que eu pedi ao Cid são mais que envelhecidas, porque são as que eu ofereço a ele toda semana, quando ele busca o espaço necessário para garantir os direitos das pessoas com decência e que as políticas públicas sejam bem aplicadas. E, olha, não é só na área pública, no setor público municipal e estadual. Ele tem feito isso também junto ao setor privado, que é muito bom. extrapolado o limite das políticas públicas na área pública e avançado para os contatos também com o setor privado. E ele vai do mesmo jeito também, com charme e com perseverança, e vai conquistando posições e garantindo a execução desses direitos. E, para isso, Marcos, vale a boa referência de que ele não precisa brigar. Ele tem a perseverança e a argumentação, a argumentação sólida. Para isso, você não precisa fazer o protesto, fazer a coisa mais aguda, que muitas vezes você, ainda que com todo o direito, quando você vai para o enfrentamento, acaba gerando um distanciamento. Demora mais para alcançar o resultado. Com a forma torpatiana, vamos dizer assim, de se conquistar, ele vai tendo o mesmo bom resultado que poderia ter no confronto. Quando o confronto leva muito tempo e gera desgaste, afastamento, ele vai fazendo conquistas importantes. Os nossos mais ativos e vitoriosos secretários. Então, hoje, nessa minha presença, muito rápido aqui com vocês, me desculpa, exatamente por ela ser breve, mas eu não podia deixar de fazer esse registro ao Cid Topat. Espero que vocês tenham um bom seminário, um bom encontro. Contem com o apoio do prefeito, contem com o apoio da prefeitura de forma geral, e, obviamente, contem com um guerreiro chamado Cid Topat. Muito obrigado. Um bom desenho para vocês. Muito obrigado. Bom, só rapidamente aproveitando a presença do prefeito, João, muito obrigado. Não é só a mim, o apoio que você tem dado a todos os secretários, na busca por políticas públicas mais justas, é um exemplo do Brasil inteiro. A gente convide, como o Brasil inteiro tem a polícia do prefeito João Doria, em reconhecimento a esse trabalho inovador e moderno e rápido. A gente manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que é alguém que termina de gestão corporativa atual, e, na sequência, o prefeito já responde, ou seja, eu acho que nunca antes o governo teve uma agilidade, uma informalidade sem perder profundidade com respeito ao cidadão. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio. Agradecemos a presença dos componentes da mesa. Obrigado pelo apoio. 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 Obrigado pelo apoio.